Julião Cardoso na área e você já sabe, este aqui é seu novo canal de reaction, seu novo canal de reação no YouTube Brasil, mano! A galera às vezes reclama comigo, Julião, você tá fazendo react só de funk, de rap e de futebol. Pô, então beleza, vamos lá, tô aqui no canal 5 Minutos, né, que é o canal da Kéfera, né, não acompanho muito a Kéfera, mas a galera pediu muito pra mim dar uma olhada nessa paródia que ela fez, que chama 10 pra 5, né? Paródia da música Despacito, né, não sei se é isso não, vamos ver se é. Beleza, meu fone já tá no ouvido aqui, vamos ver como é que ficou essa paródia, play! Quem nunca fez isso, né? Todo mundo eu já estalqueei, quero ver acordar às 6, e se tiver frio aí é que me fode, fode! Hum, no décimo só dessa paródia tá, mas a minha série eu fui atualizar, era um episódio só, mas vi uns 5. É sempre assim, né, mano? Ah, tenho compromisso às 6 da manhã, mas tô pesquisando torta de maçã, já começo a achar que não tem um futuro. É engraçado, é. 10 pra 5, não vou acordar fodeu, é 10 pra 5, nessa hora já devia tá dormindo, levantar a tempo vai ser impossível. 10 pra 5, eu tô vendo os quadros do Romero Brito, pesquisando espécie de animal extinto, já assisti todos os canais que eu tô inscrito. A gente fica às vezes presa, com coisas nada a ver, né, velho? 10 da manhã, eu quero ouvir o vídeo, aprendendo a fazer bolo, quando era pra tá dormindo. Tá dormindo, tá dormindo, baby! Fiz taxindo um facebook sobre o meu signo, e quando bateu o sono, vi os clipes do latino. Ó, aí piora, velho, que o latino é que tá sono. Mas tô aqui jogando-lo, o tempo vai passando-lo, e eu vou me preocupando-lo. Eu não nasci pra existir antes da azon, senão, não. Quero ser a última pessoa que tá on, on. Levantar vai ser foda, ainda mais porque tá tarde. Quero, quero, quero ficar conversando no whatsapp. O grupo tá bombando e eu tenho que fazer parte. Com o celular vibrando, o sono não bate. É vinto, é vinto. Mas isso é um vício, eu vou procrastinando, poquito, poquito. Ainda era cedo, mas quando eu percebo, eu tô acordado e tá amanhecendo. É vinto, é vinto. Mas isso é um vício, eu vou procrastinando, poquito, poquito. Ainda era cedo, mas quando eu percebo, eu tô acordado e tá amanhecendo. 10 pra 5. Assisti uma tarde, vídeo esquisito. Reprisei programa de 2005. Porra, velho. Mas eu não consigo. 10 pra 5. Quando vi a hora, fiquei deprimido. Ia dormir cedo, tinha prometido. Mas fui pro Twitter conversar sozinho. 10 pra 5. Acabou? Quero, 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 fica conversando no whatsapp. O grupo tá bombando e... Mais fake, óbvio aí. Fica seguindo. Meu topo tá saindo. Meu topo? Olha que lindo. Total. Tá aí, mano. canal 5 minutos, né? Da Kéfera. Paródia da Kéfera. E o Castanhari participou aí também. Né? Eu vim meio assim... Sem muito ânimo pra ver esse vídeo aqui, essa paródia. Que eu achei que ia ser pai. Mas, porra, gostei, mano. Foi legal pra caramba. A Kéfera, velho. É afinada, velho. Tá aquela canta legal. O Castanhari, eu acho ele muito... Eu acho ele um cara engraçado, velho. E um cara muito inteligente, viu? O canal Nostalgia é um dos canais mais fodas que eu acho do YouTube Brasil. Gosto muito do Castanhari. Mas a paródia ficou muito legal. Bem feita, né? E eu já vi outra paródia da Kéfera, que tinha o Castanhari também, que ficou foda pra caralho. E tinha o Christian também, não sei. Mas essa ficou muito legal, velho. E eu gostei da forma que eles falaram. Que, na verdade, eles meio que falaram particularmente. Vou falar de mim, né? É o que eu faço, né? Às vezes a gente quer dormir cedo, pô. E, de repente, você se pega na internet. Você acaba se envolvendo ali. Você não dorme cedo. Quando você vai ver, você já tá madrugada dentro. E, às vezes, você tá vendo receita de bolo. Quadros do Romero Brito, como ela falou. Então, às vezes, você tá fazendo coisa supérflua, pô. Tá no Twitter conversando sozinho. Né? Então, você começa a jogar ali. Ou você vai atualizar assim. Não, eu vou assistir só um episódio. Vou ver se você assistiu cinco da sua série. E isso madrugada adentro, né? Quando você vê, já tá quase amanhecendo. Já tá bem tarde já, né? Contou meio que a minha história. Acho que contou a história de todos nós aí. Quem não fica, né, velho? Às vezes, eu tô na internet e começo... Vendo, por exemplo, vídeos de futebol. Quando eu acabo, eu tô vendo como fazer um buquê de flores. Às vezes, um dia desse, aconteceu isso comigo, velho. Então, eu achei muito legal, velho. Porque a paródia, realmente, ficou bem bolada. Ficou engraçada. Ficou divertida. E contou uma realidade, né, velho? Que a internet é um mundo muito vasto. E a gente acaba fazendo N coisas, né? Às vezes, coisas supérfluas. Às vezes, tomam um tempo danado da gente lá. Então, a gente tem que tomar cuidado de se policiar também, né? Parabéns aí, a Kéfera. Parabéns ao Castanhari. Eles não vão ouvir meus parabéns. Não sabem nem quem sou eu. Nunca nem vão saber. Mas, enfim, ficou legal. Tá aí. 10 para 5. Essa aqui eu vou compartilhar. Vou mandar para a galera, beleza? Se inscreva no canal, compartilha, dá o like. Julião React é o seu novo canal de reação no YouTube Brasil. Julião React no Twitter. Julião Cardoso no Instagram. Me segue lá que eu vou fazer umas lives lá, beleza? Tamo junto. Um abraço, mano. E agora é nóis.